Olá pessoal, tudo bem? O Mundo Uni está no ar. E mais uma vez, direto da saudosa Cidade do Conhecimento. Mais uma cidade do conhecimento que reuniu milhares de alunos. Entre futuros engenheiros, designers, professores e profissionais da área da saúde, enfrentaram um trânsito intenso na Rua da Educação e nas avenidas Futuro, Habilidade, Criatividade e Inovação. E essa edição teve direito a show de ilusionismo. E até os alunos do curso de Medicina resolveram dar uma passadinha para alegrar a noite dos colegas. E a equipe da UniBHTV ficou por dentro de tudo o que rolou. Primeiro dia do circuito acadêmico. E é claro que o UniBHTV não poderia ficar fora da Cidade do Conhecimento. O TIG propôs aos alunos de enfermagem um teatro mostrando como é o trabalho do enfermeiro nas várias áreas de atuação, ampliando o conhecimento de cada um. A coordenadora do curso explica como foi feita a preparação. É árdua, porque os alunos são alunos que estão ingressando na universidade agora, então eles não têm muito conhecimento do que é ser enfermeiro. E pedi a eles que buscassem na literatura essa atuação do enfermeiro nas diversas áreas, pedi a eles para construir um script de cada cena. A gente está ensaiando desde o início de outubro para construir isso. Então é árduo, mas eu acho que vale a pena. No campo da fotografia, a referência foi dos alunos trabalharem com o público gastronômico. O nosso trabalho foi referente à culinária mineira, mas foi com uma nova visão. Uma visão voltada para as vovós de Minas Gerais. A gente pegou um circuito que foi feito na casa dessas senhoras e é onde a gente apresenta a culinária delas, como é que elas trabalham para os netos e tudo mais. Já na área da administração, o curso inovou realizando um desfile. A coordenadora comenta de onde surgiu a ideia. Surgiu da proposta do nosso TIG 4 do curso de administração. O tema do TIG 4 é, a partir de um diagnóstico organizacional, desenvolver uma consultoria para uma empresa de pequeno a médio porte. Eu fiz sugerir as alunas e fiz o meio de campo, digamos assim, entre as empresárias da moda zeferina e as minhas alunas do TIG. E a gente começou então no projeto e aí a gente falou, mas onde vai ser esse desfile? Eu falei, gente, não tem lugar melhor. Vai ser no primeiro dia, vai ser no dia que a gente vai abrir o circuito. Já estamos no segundo dia de circuito acadêmico e as atividades só estão começando. Vem comigo conferir. Nosso trabalho foi proposto criar uma empresa e desenvolver um produto voltado para a PET. E aí nós fomos para a linha mais natural. Alimento a PET é uma linha onde tem 40% de proteína e 25% de legumes. A ideia em si do projeto que foi apresentado foi desafiador. Para nós, que somos engenharia de produção, foi voltado para a pesquisa na área de engenharia de alimento. Ampliou a visão do grupo e aí virou esse resultado que foi positivo em todos os testes que nós fizemos e foi uma evolução. Estamos aqui na Vila Mundo com a Ariane, que é aluna de moda. Junto com o grupo dela e com todos os outros grupos da sala, eles envolveram um desfile que representa o negro nas artes visuais. Como vocês desenvolveram esse desfile, Ariane? Então, a gente recebeu como trabalho de TIG o desafio de representar o negro, dar um destaque, porque a gente iria expor nossas estampas no FUN, Festival de Arte Negra desse ano. E a gente escolheu artistas para poder trabalhar. Daí cada grupo pegou um artista específico e trabalhou em cima ou da estética dele, ou dos quadros, o quadro específico, o jeito que ele representa a arte dele. O meu grupo, por exemplo, a gente pegou a Ebony de Perterson, que é uma artista jamaicana, ou seja, não ficou só na África, a gente foi para a Jamaica também. E ela trabalha muito com colagem, estamparia e artesanato, e a gente trouxe isso para o nosso desfile. E, no geral, foi essa valorização mesmo do negro nas artes visuais. Já é o segundo desfile que a gente desenvolve. A maior dificuldade mesmo foi a construção, porque dessa vez a gente foi lá, costurou as peças, foi bem mais difícil, assim, pegar e colocar a mão na massa. No terceiro dia na Avenida Inovação, teve aluno colocando a criatividade, além do esperado em prática. Alunos do curso de Design e Gráfico, além de desenvolverem um livro cheinho de segredos e técnicas do curso, ainda transferiram todo o conteúdo para uma plataforma móvel. O desenvolvimento dele foi um pouco mais abrangente, porque a gente queria trabalhar de uma maneira diferente. A gente queria abordar o livro, tanto ele da maneira impressa, quanto ele como mídia digital no celular. Então, a gente procurou trabalhar todo o formato desse tempo todo, voltado para o celular do iPhone, mas que dê também para outras pessoas poderem conversar com o livro também, em outros celulares, em outros formatos. Foi fácil na construção, mas essa finalização da capa foi um pouquinho diferente, assim, mas de resto foi bem tranquilo. Raquel, qual foi a ideia de vocês para desenvolver esse trabalho? A gente tentou transmitir tudo de forma simples e direta, mas também ligando um pouco ao nosso curso. Então, tudo está relacionado à nossa grade de matéria. Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram para colocar em prática? É na hora de pesquisar sobre os temas, então a gente teve que resumir muito todos os assuntos para colocar aqui dentro, e é muito vasto, então a gente acabou tendo dificuldade nessa área só. Mais essa área, mas em todas as áreas do TIG também. Terceiro dia de TIG. E mais uma vez, o UniBH TV marcou presença na Cidade do Conhecimento para conferir de perto como estão os trabalhos dos nossos alunos. Cores vibrantes, formas e detalhes com estética também foram destaques nos trabalhos dos alunos. Na noite em que os estudantes de Exatas marcaram presença, a preocupação em desenvolver projetos capazes de contribuir com a vida em sociedade despertou a atenção de todos. A proposta do nosso trabalho é dar maior fluidez ao trânsito. De que forma? A gente fazer uma contabilização de carros o tempo inteiro nas vias, para que a gente consiga liberar o semáforo mediante a quantidade de carros que a gente tem na via. Ou seja, a via que a gente tem o maior fluxo, a gente libera. A via que a gente tem o menor fluxo, a gente segura um pouquinho. E isso vai se alternando em tempo real. Os sensores vão quantificando o tempo inteiro carros das vias, e vão fazendo com que a via de maior fluxo seja liberada. Junto a isso, a gente mantém um botão para pedestres, que eles possam, assim que chegar ao semáforo para atravessar, pressionar esse botão e a lógica vai perceber que ele está ali parado. E vai dar preferência para ele, já que pelas leis de trânsito, essa é a preferência dele. Nos estandes de engenharia civil, a preocupação com o meio ambiente foi prioridade. Em um destes trabalhos, os alunos desenvolveram um projeto sobre o concreto permeável. A proposta é uma das alternativas diante da degradação do solo e da ocupação urbana desadequada. Se eu não estivesse estudando, jamais eu iria pensar por esse lado ambiental. Como qualquer pessoa normal que vive sua vida cotidiana, a gente preocupa muito no... Aquele vai e vem do dia a dia, a gente não abre muito a mente do que pode acontecer no dia de amanhã, como vai ser a nossa vida no dia de amanhã. Então o estudo veio ampliar os meus horizontes, para ter perspectivas melhores, pensar em coisas no futuro melhor para mim, para os nossos filhos, nossos netos. E com isso, trazer melhor a sustentabilidade para a nossa região, tentar levar isso mais para a nossa família também, para as pessoas que não estão envolvidas no estudo. Mas através da gente, de certa forma, eles vão ficar conhecendo, sabendo. E tentar alocar na cabeça deles a importância também de ter um solo permeável para amenizar justamente o que eu falei da penetração da água no solo. As atividades na cidade do conhecimento não param. E no quarto dia, o Unibh TV veio conferir o que fazem os nossos alunos. Vejam só! Em cada parte da cidade do conhecimento, os alunos desinibidos apresentaram um trabalho desenvolvido durante o semestre. A preocupação com o meio ambiente e principalmente com a água foi destaque em um dos estandes de engenharia civil. A finalidade do nosso trabalho foi apresentar essa proposta do sistema de captação e armazenamento. Porque essa vila dispõe de um córrego que tem uma água, primeiramente pelos nossos estudos, límpida, potável. Então, é um lugar que possui uma água e não é utilizada ainda. Então, a nossa proposta é uma melhoria da qualidade da questão de vida das pessoas da Vila Cabo Mundo. Os estudantes de biomedicina também marcaram presença. Em meio a diversidade de temas, a biossegurança em hemocentros da capital mineira e também em laboratórios de análises clínicas foram materiais de estudo dos alunos. A gente teve bastante conhecimento em relação à biossegurança mesmo, a importância do uso de equipamentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual, o descarte de resíduos corretos. A gente quis representar aqui na maquete alguns setores dos laboratórios de nível 3, nível de biossegurança 3. Fala, meu povo! O quarto dia da cidade de conhecimento está comigo. Preciso falar que foi o dia mais animado? O quarto dia da cidade de conhecimento está comigo. No embalo da charanga de medicina, composta pelos próprios alunos do curso e que levantou a galera no circuito, conversamos com uma das componentes e fundadoras. Ela nos contou como surgiu a ideia. A gente sempre viu em outras instituições a charanga acontecendo e a gente falava, vamos tentar fazer isso acontecer com a nossa turma também de medicina. Aí os meninos instauraram a ideia, a gente começou com muita pouca gente, o povo foi aderindo a ideia e surgiu a nossa charanga. E para quem passava na área do Vila Mundo, uma grande surpresa. O UniBH trouxe a grande revelação do ilusionismo brasileiro. Henry Vargas, o jovem mágico e empresário de apenas 23 anos, veio à cidade do conhecimento para uma palestra que levou o nome de Empreender é Inovar e comentou sobre oportunidades de mercado em tempos de crise. No tempo da crise é o momento das pessoas observarem mesmo, analisarem o mercado, analisarem como os consumidores estão comportando e a partir disso verem o que a área de conhecimento que você tem pode ser necessária para as pessoas. É dentro desse binômio comportamento e necessidade que se encontram os novos modelos de negócio, principalmente em tempos de crise. Porque são em tempos de crise que surgem novas necessidades. Em tempos de novas necessidades, novas pessoas encontram oportunidades e acabam crescendo. Bom pessoal, último dia do circuito e ainda tem trabalho bacana para a gente conferir. Bora lá? Laís, o que é o seu trabalho? Explica pra gente. O nosso trabalho é o seguinte, a gente visitou uma empresa e vimos que ela tinha um problema com a estufa, que seca transformadores. E aí nós propomos para eles para trabalhar com painel de energia solar para consumir menos energia. E o que esse TIG acrescentou na vida acadêmica e profissional de vocês? Nossa, muita coisa. Primeiro, a capacidade de desenvolver, fora as pesquisas, que a gente aprendeu muita coisa, né? O trabalho em grupo, que a gente aprendeu a ter que entender um, entender o outro. Bom pessoal, o Mundo Unespecial de Circuito Acadêmico fica por aqui. E eu volto no próximo programa, cheia de novidades. E não se esqueça, a sua experiência te faz maior. Mundo Unespecial de Circuito Acadêmico. Mundo Unespecial de Circuito Acadêmico.